Fala família do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Rafael. Galera, acabou de ser lançada, tá bom? Com a boa repaginada, a nova CB650R e a nova Horde de 500 cilindrada. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, é muito importante, tá bom? Para o engajamento do canal. E ainda mais, galera, se você é novo por aqui, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com o maior número de pessoas, beleza galera? Então bora lá para o vídeo, bora ver o que mudou na CB650R e ficar por dentro das novidades. Esperar que logo em breve ela esteja chegando aqui no nosso mercado brasileiro. Já de cara a gente já consegue ver a carenagem lateral do tanque já mudou, com o novo design, com a nova entrada de ar, como vocês podem ver. E também no motor, galera. O sistema aí mudou e tem algo bem interessante aí, uma nova tecnologia que foi desenvolvida, tá bom? Que é Honda Eclush, galera. Não sei nem se a palavra é correta, mas eu acredito que é assim mesmo. Honda Eclush. Galera, esse sistema funciona muito parecido aí, essa tecnologia, com o kick shift. É bidirecional, tanto para baixo como para cima. Então se você só acelerar, sem apertar na embreagem, ela vai estar trocando as marchas, tanto para reduzir quanto para poder estar aumentando aí a velocidade da motocicleta. Isso é muito top, uma tecnologia excelente aí. Espero que ela venha também com essa tecnologia quando venha para cá, já com essa atualização. Vendo aí logo de frente, nós vemos que ela vem com o formato do farol, conjunto óptico frontal, igual da CB1000R Nel Sport Café. É uma moto que vem aí com disco duplo na roda dianteira, suspensão do tipo invertida da marca Showa. Novo farol mudou. Também tem um novo painel em TFT. Vamos ver se mudou no caso aí em questão de modos de pilotagem. Eu ainda não sei, mas eu sei que já de cara a gente já consegue ver as mudanças aí nítidas na CB650R, rapaziada. Teve uma mudança também na rabeta. Assim como vocês podem ver, ó, que antes ficava aquela coisa bem feia assim, bem curtinha. A lanterna traseira ficava como se não fizesse parte ali no caso da CB650R. Mas agora ficou uma rabeta bem afilada. Combinou aí com as carenagens laterais. Eu preferia até aquela carenagem lateral antiga, que ficasse antiga. Mas o farol, gostei do farol, do novo painel, tá bom? E também no caso dessa tecnologia que veio no motor da CB650R, funcionando praticamente como um kick shift, galera. Top de verdade, hein? Bora agora falar dela, galera. Da nova Hort de 500 cilindradas. Sabendo que a CB500F e CB500X saíram de linha, galera, para a entrada aí dessa nova, tá bom? Foi lançada aí uma NX500, galera. E a Hort de 500 cilindradas. Então, tem praticamente aí uma família, né? Da Hort a 500, a 750 e a CB1000 Hornet, tá bom, galera? Então, virou uma família aí da Hort. E lembrando, galera, mostrando aí no caso, conjunto óptico frontal, eu não gostei, beleza? Não gostei de verdade. Ficou bem estranho esse conjunto óptico frontal aí em LED. A suspensão do tipo invertida, mas na cor preta. Carenagem lateral, não gostei. De verdade, achei bem estranha. Prefiro a que é atual aqui, da CB500F. Agora o painel, eu gostei. Essa tela aí em TFT, achei bem interessante. Lembrando, o tanque dela não teve nenhuma mudança. Nem nas linhas do tanque ficaram a mesma coisa. A Rabeta, ela continuou com o banco do tipo bipartido. Porém, não a Rabeta que mudou o desenho, mas sim a lanterna traseira. Vocês vão ver aí um pouquinho assim do detalhe. Que teve uma leve mudança aí na lanterna traseira, como vocês estão vendo aí, galera. Ó, dá pra ver que teve uma mudança realmente na lanterna traseira. Então, a lanterna traseira foi mudada, tá bom? Nessa nova Hornet aí, Hornet de 500 cilindrada, é mais uma CB, no caso 500F. Com alguns upgrades, com alguma mudança, né? Que no caso foi do painel, a lanterna traseira e o conjunto óptico frontal e essas carenagens laterais. Também teve aí uma mudança aí no paralama dianteiro. Mas nos demais, tudo eles pegaram da CB500, galera. E aí, galera, o que vocês acharam? Gostaram mais da antiga CB650R ou da atual, com essas mudanças? Gostaram mais da nova Hornet de 500 cilindradas? Da CB500F é mais bonita? É melhor do que essa daí? E aí, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não gostei do conjunto óptico frontal da Hornet de 500 cilindradas ou da CB500 Hornet. Eu não gostei. Olha aí pra vocês verem aí a lanterna traseira. Então é isso, galera. Atualizando vocês sempre. CB500F, CB500X saíram de linha pra entrada aí no caso da CB500 Hornet, da NX500, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui. Tchau. 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 Let the light shine through for you